Fala galera, e aí tudo beleza? Atualização semanal do GTA Online 12 de janeiro de 2023 Temos grande novidade dessa semana pessoal e a maior delas é que a neve foi removida, aleluia! Vai-te-bora carniça! Outra grande novidade pessoal nessa semana que foi adicionada ao jogo um vendedor de armas exclusivas Que aparecem diariamente no seu mapa, dentre as armas está o canhão elétrico Ele está nessa localização hoje pessoal, todos os dias ele muda de localização É uma arma bem poderosa No evento de Carlos Santos temos a Tcharachara 4x4 como veículo prêmio nesta semana Não me zoe, esse idioma é malaio Já na pista de testa para usar o Comet S2 juntamente com o 10F e ZR350 No pódio do cassino nesta semana temos o GSTRR Já em bônus galera temos o serviço da comunidade pagando em dobro É, aquele serviço criado pelos jogadores Não sei qual outros bônus tem disponível nesta semana Porque eu fiquei doido olhando no jogo e não encontrei mais nada Se eu encontrar algo depois eu posto aí no comentário fixado Já em desconto pessoal temos os bunkers e suas renovações com desconto Falando em propriedades em veículos temos na Safra de Sandras O Previon juntamente com outros dois carros que são O Dominante SP E RT3000 Já os desafios contra o relógio pessoal Temos para ver com os normais Calafia Way para ver com os normais E canteiros de obras 2 para o carrinho de controle remoto É pessoal, essa semana promete ser uma das piores Tirando a arma nova disponível Que ela é limitada a 20 balas Bem limitada, nem se compara com a missão que ela aparece no bunker Mas é uma arma muito boa Dá para você comprar lá Enfim galera, fui no Nesta, falou, fui! Tchau 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 Tchau